Olá meus caros consultores, Charles por aqui e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse enorme crescimento do mercado de consultoria sobre o qual muita gente tem falado, muita gente falando que o mercado de consultoria está aquecido, que as empresas nunca contrataram tantos consultores como agora e aqui eu vou comentar com você três razões que eu considero as três razões principais para esse crescimento tão acentuado pela demanda de consultores esse crescimento tão grande que a gente tem observado e que nos jornais, nas revistas, tanta gente tem falado Primeiro ponto que eu considero crucial é que em razão dessa pandemia do coronavírus, muitas empresas foram varridas no mercado entraram em falência, quebraram, fecharam e aí aqueles empresários que sobreviveram a esse período tão turbulento provocado pela paralisação das cadeias produtivas, esses empresários tiveram o que eu chamo de um aumento de consciência cresceu a consciência do empresário para a necessidade de ter boa gestão muitos desses empresários que perderam em seus negócios passaram por essa situação porque não tinham reserva de lucro não tinha uma reserva de emergência é aquele cara que mistura ali as finanças pessoais com as finanças da empresa que tem despesas não operacionais altíssimas a empresa é lucrativa, mas ele se apropia em excesso daquele lucro que a empresa gera através de despesas não operacionais fazendo muitos investimentos, muitas vezes até investimentos na própria empresa mas que não era oportuno fazer naquele momento, quando o cara não tem muita visão do estado geral da empresa do nível de liquidez geral, liquidez corrente da empresa, ele acaba tomando decisões equivocadas então um investimento que muitas vezes a empresa precisava fazer, mas o momento não era oportuno e aí o cara faz, assume uma prestação muito alta ele acaba tirando ali financiamento no banco para poder fazer um investimento que ele considera importante mas vai pagar uma prestação muito alta não esperava que uma pandemia pudesse aparecer, na verdade, pegou todos de surpresa mas aqueles que estavam melhor preparados, que tinham reserva de lucro que não estavam tão alavancados esses conseguiram atravessar, apesar de toda a turbulência apesar de vários problemas que tiveram que enfrentar também mas conseguiram atravessar e estão aí com seus negócios funcionando então eu observo nas minhas consultorias, nas pessoas com quem eu converso essa sensação de que o empresário tomou mais consciência para a necessidade de fazer boa gestão gestão através de indicadores, ter uma DRE bem ajustada com o balanço gerencial para que ele possa realmente conduzir o seu negócio e atravessar situações de crise com muito mais tranquilidade sem riscos de ter os seus negócios ali afetados drasticamente ou de forma definitiva por uma crise severa como foi essa crise do coronavírus então eu creio que esse crescimento da consciência do empresário para a necessidade de fazer boa gestão fez crescer aí a demanda por consultores empresariais especialmente nessa área de gestão financeira de controles financeiros, de apuração de resultado de confronto entre obrigações e direitos aquele estudo de liquidez, do balanço gerencial tudo isso aí eu acredito que foi resultado de uma maior conscientização do empresário para a necessidade de fazer boa gestão segundo motivo também que eu acredito foi um dos maiores incentivadores desse crescimento um dos maiores motivadores, perdão, desse crescimento do mercado de consultoria foi a maior destinação de recursos das instituições intervenientes como por exemplo o SEBRAE para qualificação de gestores eu mesmo estou participando aqui no estado do Ceará de um programa com recursos do SEBRAE nacional destinados à federação das indústrias do estado do Ceará através do SIND Móveis que é o sindicato da indústria moveleira aqui no estado nós estamos atendendo todas as empresas associadas do sindicato aqui no estado do Ceará com um projeto que vai desde a qualificação do gestor até a implantação de ferramentas de gestão da produção de gestão financeira, gestão de indicadores então esse projeto já é resultado de uma maior destinação de recursos das instituições intervenientes para a qualificação de gestores através de treinamentos e consultorias nós inclusive já estamos conversando aqui também com o SIND PAN que é o sindicato da indústria de panificação aqui no estado já conversamos também, já abrimos diálogo também aqui com o SIND Laticínios também que tem muito interesse em desenvolver um programa desse de qualificação dos gestores e de aprimoramento da gestão das empresas e tudo isso com recursos das instituições intervenientes que viram a necessidade realmente depois ainda também em razão dessa pandemia que varreu aí muitos negócios do mercado para a necessidade de ter boa gestão de ter uma boa apuração de resultado fazer reserva de lucro para situações de emergência então eu acredito que isso também estimulou muito a contratação de consultores a contratação de consultorias de todos os portes para poder atender a essa demanda que é proveniente de recursos dessas instituições intervenientes e um terceiro motivo também que eu vejo é o crescimento do empreendedorismo olha, muitas pessoas perderam em seus empregos muitos executivos perderam seus empregos agora durante a pandemia as empresas que fecharam deixaram aí muitos gerentes, bons profissionais pessoas experientes, desempregadas e essas pessoas resolveram, claro abrir ali os seus negócios pegaram lá a multa recisória o FGTS e resolveram empreender porque a essa altura da vida talvez fosse mais difícil conseguir uma recolocação ainda mais nesse momento também um cenário de muita incerteza o cara resolveu botar o negócio e a gente observa isso nas estatísticas de abertura de novos negócios durante esse período cresceu assustadoramente o número de negócios que foram abertos aí nesse período de reabertura do mercado as pessoas empreendendo fizeram ali aquele esforço para poder garantir o sustento da própria família entrando no empreendedorismo e o cara que foi executivo a vida inteira especialmente esse que a vida inteira foi executivo ele tem dificuldade para tocar o negócio porque é um cara que não tem a visão conceitual do negócio ele foi treinado para fazer uma determinada tarefa para desempenhar uma determinada função na empresa mas não todas as funções aí o cara vai abrir o próprio negócio ele tem dificuldade e é natural que esse cara vá procurar por exemplo, o SEBRAE que acaba contratando mais consultores para atender aos clientes que demandam o SEBRAE eu inclusive observei que o SEBRAE agora ele está mantendo os editais de contratação de consultores abertos de maneira quase que permanente eu creio que isso é um indicador de que a demanda por consultoria está batendo na porta do SEBRAE e o SEBRAE está aí com o edital aberto contratando consultores credenciando na verdade, credenciando através de seus editais novos consultores e claro, se você já é consultor se você pretende se tornar consultor um nicho muito bacana para você atuar é exatamente esse nicho de novos negócios para ajudar o cara que quer empreender que saiu do emprego e agora ele quer empreender a montar um plano de negócios dele a fazer todo o mapa do cliente dele fazer o mapa do negócio fazer ali o equacionamento entre todos os stakeholders que estão ali envolvidos na ativação de um novo negócio e quando eu falo em stakeholders eu estou me referindo a todos os agentes que estão envolvidos ali na abertura de um novo negócio é o fornecedor é o cliente são os colaboradores o próprio governo a questão tributária tudo isso o empreendedor de primeira viagem digamos assim precisa de ajuda para montar o seu plano de negócio muitas vezes até para ter acesso a crédito e como utilizar esse crédito para que não haja depois um problema maior para ele todas essas orientações são atribuições do consultor empresarial essas demandas elas são reais isso a gente está observando o tempo inteiro eu mesmo tenho agora estou agora com dificuldade para ampliar para dar escala aqui aos atendimentos aqui no estado porque estou precisando de consultores para poder colocar aí na linha de frente das demandas que eu tenho recebido aqui na OICUS então assim o mercado está de fato aquecido e se você se identifica com essa área da consultoria eu diria que é um bom momento para você levar isso mais a sério porque o mercado está realmente aquecido e é talvez aí uma boa oportunidade para você que deseja se tornar consultor empresarial então por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima